Olá Brasil, olá cidade, sejam todos bem-vindos, estamos começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SM Notícias, hoje é segunda-feira, dia 6 de setembro de 2021, a partir de agora o Nilson Araújo, levando as informações para você da nossa cidade, da nossa região, do Brasil e do mundo, e já colocando aqui o nosso WhatsApp na tela para que você possa participar, interagir aqui junto conosco, 997-82-4426, envia aqui para a nossa central de jornalismo, faça aí uma imagem, um vídeo, aonde quer que você esteja, na sua rua, no seu bairro, elogie, critique, denuncie, fique à vontade, faça o que você bem quiser para nos ajudar aqui a apresentar o nosso programa, tá bom? Vamos compartilhar aí o Jornal da TV SM Notícias, vamos lá, compartilhando, se inscreva aqui no canal da TV SM Notícias, clique no gostei e ative o sininho, para que nós possamos sempre alcançar aí o maior número de pessoas possíveis, tá certo meu povo? Tá certo minha gente? E vamos que vamos! Olha, final de semana, teve acidente aqui em Santa Bárbara do Oeste, foi na Avenida Santa Bárbara, veja só, o carro ficou completamente destruído, olha lá, uma pessoa presa nas ferragens, olha a situação, corpo de bombeiros foi acionado, Avenida Santa Bárbara do sábado para o domingo, olha que situação, hein? Um dos veículos não teria respeitado a sinalização de pare e acabou colidindo aí na lateral, de um outro carro de passeio, você percebe que tem jovens ali, né? Vários jovens, há informação suspeita de que o que passou ali no sinal não respeitou, há suspeita de embriaguez ao volante, mas um acidente gravíssimo que poderia ter tirado aí a vida de alguém. Eles foram socorridos pelo corpo de bombeiros até ao pronto-socorro, doutor Afonso Ramos, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Olha o momento que o agente do corpo de bombeiros fala com uma das vítimas que estava no carro vermelho, olha o estado que ficou, minha gente, olha o estado que ficou, olha aí, ó, é o nosso trânsito e me preocupa muito neste feriado prolongado, me preocupa muito aí as estradas, as rodovias aqui da nossa cidade e do nosso litoral também, porque muita gente foi para a praia, né? Muita gente, porque parece que a Covid acabou, acabou de vez, parece que a Covid acabou, terminou, não tem mais, mas aí que nós temos que ter cautela e não ter relaxamento, né? Acidente esse envolvendo jovens aqui na Avenida Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Oeste. Olha, um homem foi preso por ameaçar a ex-companheira, pois bem, é, o fato foi levado até a Polícia Civil, olha, um homem foi preso, foi no sábado isso, né? Em Americana, na delegacia ele tentou até fugir, enquanto apresentava a ocorrência, o homem tentou quebrar as algemas e pular a janela, mas foi contido, viu? A PM foi solicitada para atender essa ocorrência no bairro São Luís, em Americana, encontrou a mulher lá pedindo ajuda com uma criança no colo, hein? Com uma criança no colo. O homem ameaçou ela, a mulher relatou que o seu ex-companheiro estava lá dentro de casa, ameaçando a moça de morte. Os policiais abordaram o suspeito que estava também praticamente aí embriagado, caso esse também registrado na Central de Polícia Judiciária. Josiane Oliveira, ex-BBB. Josiane Oliveira veio a falecer neste último final de semana. Olha só que imagens, né? Linda Josiane, ela participou da edição do Big Brother, foi em 2019, né? Em 2019. 43 anos, a Josi, assim como era conhecida, diagnosticada com aneurisma no fim de 2020 e sofreu um AVC, acidente vascular cerebral. Ela fez uma cirurgia e não resistiu. É por isso que eu falo que a gente tem que cuidar muito da nossa saúde. Veja, uma jovem como essa, linda, bonita, modelo, né? Atriz também e ex-BBB. a pressão alta é uma das, é um dos vilões, na verdade, do povo brasileiro, né? E não tem idade não, viu? Você vê aí jovens aí sendo, infelizmente, fatal, quando o aneurisma acaba afetando aí a vida dessa juventude que, que veja bem, tem que se cuidar muito, né? Pressão alta não brinca. E ela teve, né? A Josi, ela teve que fazer, né? Passar por uma cirurgia e só que daí ela não resistiu e faleceu. Entrou em coma induzido e, lamentavelmente, nos deixou, né? Milhares de fãs. Ex-participante do Big Brother Brasil, que morreu aos 43 anos, vítima de um AVC, Josiane Oliveira, né? Dá para acreditar no negócio desse? Dá para acreditar? Não dá para acreditar, né? Não dá, porque, olha aí, ó, infelizmente. Olha aí, nós tivemos um acidente onde morreu também, né? Uma pessoa envolvendo um jipe, né? Numa estrada rural, lá de Piracicaba, minha gente. Olha aí, ó. Esse acidente foi nessa estrada. Ocorreu onde havia esse homem e mais três crianças que ficaram feridas. Foi ontem, domingo, no bairro Jupiá, próximo ao Canil Municipal. O SAMU foi acionado e relatou que o homem, de cerca de 45 anos, morreu no local. Três crianças com idades de 7, 8 e 9 anos estavam no veículo e tiveram ferimentos leves. Elas foram levadas ao pronto-socorro da Vila Cristina. Olha aí, ó. O corpo de bombeiros esteve no local para socorrer as crianças. Certamente, seria uma tarde diferente, uma tarde de um programa de família, mas que lá metade... Se imagina aí também, essas três crianças, vê ali o pai, vê ali esse homem de 45 anos, morrendo na frente delas. Olha o trauma que essas crianças vão ficar na cabeça delas. Foi fazer uma trilha, acabou capotando. Veja aí, ó. O jipe ficou capotado, rodas para cima, pneus aí para cima. E olha a situação. As três crianças foram socorridas. Sorte que ia passando mais pessoas ali, outros motoristas que chamaram, acionaram o resgate. E eu quero aqui parabenizar o trabalho que a corporação dos bombeiros, o pessoal do resgate faz em ocorrências idênticas a essa, né? De tipos de capotamento e outras também, né? O corpo de bombeiros que é uma corporação que vem se destacando muito. Tem que tirar o chapéu para esses caras aí, hein? Esses caras dão a vida, dão o sangue para salvar vidas. Mas, lamentavelmente, nesse caso, o homem de 45 anos não resistiu e veio a falecer. Três crianças envolvidas nesse acidente. Três crianças. Olha, eu quero agradecer aqui a vocês que nos acompanham aqui em todo o Brasil. Você que nos acessa através aqui da TV, do portal SB Notícias. Olá, S. O pessoal aqui, todo mundo. É isso que nos dá motivação para que o dia de amanhã seja um dia de muito mais esperança. Amanhã, nós sabemos, é o dia da proclamação da pátria, da independência do Brasil. E nós estamos aí passando por um momento muito difícil devido, né? Em virtude dessa pandemia. Mas vai passar. Mas nós também temos de cobrar das autoridades, temos que cobrar dos órgãos competentes, mas nós temos que cobrar também, principalmente de nós mesmos. É lamentável que eu tenha observado aí, de sexta-feira para cá, mais de 4 milhões, 4 milhões de veículos descendo lá para o litoral. As praias completamente lotadas, completamente lotadas. Será que não dava para esperar um pouco mais? Depois não adianta ficar reclamando, né? A gente reclama tanto que o combustível está subindo, está aumentando, gasolina, não tem como mais. Viu? Que o arroz está caro. Que a energia está subindo, que o botijão de gás está subindo. Mas nós temos que manter cautela também, minha gente. Cuidar da nossa saúde, cuidar da saúde do próximo. E, lamentavelmente, imagens que eu vi rodando aí, circulando pela internet, milhares de veículos descendo para a praia. E é isso. É isso que os caras querem. Os caras não querem barrar, porque são milhares de pessoas pagando também os pedágios. Ou vocês acham que o governo do estado quer sair no prejuízo, hein? Ou o senhor acha que o governador de São Paulo vai fingir que... Viu? Não está nem aí. É uma isca para o povo brasileiro. Lamentavelmente, mas uma cena é ridícula, ridícula e lamentável. E eu espero que daqui a 15 dias, essa pandemia não tenha um aumento aí dos números de leitos ocupados aqui nos hospitais da nossa cidade, da nossa região, do nosso estado. É preocupante, viu? É preocupante. E um bom final de semana. Bom final de semana, não. Um bom feriado para você. É, viemos em um final de semana, mas uma ótima terça-feira. Amanhã, amanhã nós não teremos programa. Amanhã nós voltaremos na quarta-feira. Fiquem todos com Deus. Juízo, fiquem em casa, na boa. Aproveite seu feriado com a sua família, com responsabilidade. Tá bom? Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal. Boa semana a todos e até quarta. Tchau. Tchau, tchau. 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 Abertura